Essa mesa não chegou até você à toa, sabe por quê? Porque há uma pessoa que te ama demais e você vai estar junto dela. É arrepiou, né? Essa mensagem é forte, muito forte. E a gente vai deixar a espiritualidade manifestar a partir de agora. Nós temos duas opções de leitura. Faça a sua escolha com tranquilidade. Você quer se conectar com a primeira leitura firmada na energia do quartzo azul, aqui está, ou na segunda leitura que está firmada na energia da Jasper Vermelha. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo, faça a sua escolha, tá bom? Então, me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Coloca aqui para mim. Você vai de quartzo azul ou você vai de Jasper Vermelha? Ou você vai nas duas? Para ambas as tiragens, temos oráculo das letras. Vamos nos unir em frequência, elevar os pensamentos e firmar para nós, para a nossa vida, pois a palavra tem muito poder. E com essa certeza, a gente começa essa mesa, quartzo azul. Vou deixar a Jasper Vermelha aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E simbora, meu amigo e minha amiga, porque eu estou vendo aqui. Você junto com essa pessoa, que te ama demais. Respira fundo, se concentra. E vamos agora, com quem aí você estará junto, com quem, meu amigo, com quem, minha amiga, todos os detalhes agora para você. Que você autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Vamos lá? Nossa, você espera muito um reencontro com essa pessoa aqui. Eu vejo você na condição de espera e você nunca perdeu a esperança de um dia reencontrá-la. Por mais tempo que já a venha, já tenha passado, ok? Há uma condição de espera independente do tempo. Eu vejo aqui, ó, você olhando ao horizonte, independente da situação, havendo essa espera. Houve promessas. Houve promessas entre você e essa pessoa. Creia, meu amigo e minha amiga, essas promessas serão cumpridas. Essas promessas serão cumpridas. Agora a questão é, a partir do momento que você está na espera, outra pessoa fica para trás. Eu vejo aqui uma energia de decisão, de alguém que quer vir até você, mesmo sabendo que verá, terá que deixar algo para trás. Sim, podemos ter aquela energia de alguém que decide sair da cidade natal onde moram os pais. Não apenas a casa dos pais, mas a cidade natal dos pais, onde os pais se encontram, onde há, né, pelo menos uma possibilidade. Ah, qualquer coisa que aconteça, eu chego aí na sua casa. E assumir essa condição de pegar os caminhos e ir para outra localidade onde, não, agora eu não consigo chegar. Não é só estralar o dedo que eu chego. Talvez eu precise pegar uma estrada, um ônibus e aí só chego num outro turno ou, quizás, só no outro dia. Porém, essa pessoa está muito decidida em vir até você. Parece que já há, tá? O fato dessa pessoa vir até você, ela já tem no entorno dela amparo. É como se ela já se precaveu, já viu o lugar para ficar, o lugar para... Pode ser que até fique com você, né, mas já está planejando realmente um lugar para trabalhar, um lugar para estar, ok? Eu vejo vocês curtindo uma peça de teatro juntos e juntas. Tem a energia aqui de pessoas críticas, críticas no sentido de redigir críticas ao, por exemplo, crítico gastronômico, críticos de cinema, entende? Pessoas que a opinião importa para uma sociedade específica, ok? Essa pessoa está vindo para você, realmente ela te ama demais. É uma decisão muito bem pensada. Ah, essa energia não está acontecendo na minha vida. Pois você se prepara que nada é por acaso. Conta aí, daqui para nove meses. Se alguém com uma energia assim não pode chegar e transformar a tua vida nesse sentido. Você conhecer alguém, mas essa pessoa é de outro estado, de outro país, está nessa fase de indecisão ou de decisão, né? Aguarde, nada é em vão. As energias do universo, todas, se sincronizam quando a gente permite que ela faça por nós o que é de nossa missão realizar. Coloca nos comentários, a palavra tem muito poder. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. A letra inicial a gente vai saber agora dessa pessoa. Está preparada e preparada? Vamos lá. Lembrando, pode ser nome, sobrenome, apelido. Se essas letras te remetem uma sigla, escuta a tua intuição, tá bom? L, J, U, I, P, M, L, J. E por fim, tem a letra F. Tem lei de atração para o amor ao final da segunda leitura. Coloca as tuas iniciais, que eu tenho certeza que vai escancarar portas para a tua vida, para a tua jornada. Coloca aqui as tuas iniciais, as iniciais de quem você queira intencionar. E vamos juntos para a lei de atração para o amor ao final da segunda leitura. Agora, mensagem entregue, a gente vai com a Jasper vermelha. Se você já quiser adiantar até o ovo... A capa vai ser essa aqui, a capa vai ser aqui, ó. A capa é forte, hein? Se você já quiser adiantar para a lei de atração, pode ir, a gente se encontra lá. Mas, agora a minha conversa é com quem se conectou com a energia da Jasper vermelha. Vamos juntos? Porque você estará junto com essa pessoa que te ama demais. Será? Demora ou não? Vamos ver as energias atuais? Respira fundo, se concentra e vamos lá. Jasper vermelha. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Você junto com essa pessoa que te ama demais. Nossa! Essa pessoa tem algo a lhe oferecer, tá? Até mesmo, beirando aqui, essa pessoa torce muito por você. Você já está decidido em seguir ou mergulhar de cabeça numa nova jornada. O que pode ser essa nova jornada? Digamos, ah, eu não estou mais feliz no meu casamento, quero me separar. Essa mulher aqui te apoia. Ah, não estou mais feliz no meu trabalho, não sinto que essa seja a minha vocação, quero mudar de curso. Essa mulher aqui vai te apoiar. É alguém do gênero feminino, tá? Vai te apoiar. Ah, eu estou querendo me mudar para uma outra localidade. Essa mulher vai te apoiar, entendeu? Ela vai fazer as suas costas. A gente pode colocar assim. Ela te criou. Veja, a energia é muito forte materna, mas em alguns casos pode ser alguma madrinha, tá? Mas é alguém que é muito importante para a tua vida familiar e para o seu seio familiar. Essa mulher é que cuidou muito de você. Ou você fez algum tipo de trabalho que foi marcante na vida dela e ela faz questão de fazer por você. Não é nem questão de se sentir, não é que ela se sente obrigada, mas ela se sente no dever de fazer isso por você nesse momento. Porque você foi muito importante para ela quando ela precisou. Ela enxergou muito os teus olhos, pelos teus olhos. Deixa eu te falar. Herança aqui também, tá? Tem energia de herança, tá? Recebimento de herança e essa herança, esse dinheiro que chega promovendo uma grande transformação no que você tanto deseja. Mas eu vejo aqui sim a energia da carta do louco que fala exatamente dessa nova etapa. de você se permitir recomeçar, mas eu não vejo aqui pessoas recomeçando do zero. Eu vejo pessoas aqui recomeçando já com uma bagagem de experiência. Então não tem aquela energia da inconsequência. Não, não é um começar inconsequente. Deixa eu ir, eu vou, deixe-me ir, porque eu vou sentir o frio na cara e o que vier é lucro. Não. Eu vejo aqui pessoas que já carregam uma bagagem, já carregam a sua história e querem sim inovar e renovar. Porém, todavia, contudo, eu não vejo inconsequência nisso. Então, essa mulher, essa pessoa do gênero feminino, a que te ama demais e vai fazer o possível pra ser, vamos colocar assim, as suas costas quentes, ser uma base pra que você não tenha medo. É quem vai te encorajar, é quem vai te dar o apoio, é quem vai te dar esse sustento nessa fase inicial. Entende? Porque gente pra tacar a pedra e falar que você tá louco em recomeçar, vai ter mil. Mas essas pessoas, no fundo, gostariam de ter a coragem que você está tendo hoje. Letra, eu te conto agora, mas já coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Pode ser energia de irmãos? Sim, pode. É como se essa pessoa se sentisse no dever, realmente. Entende? Letra, vamos lá. Temos um R, D, Y, K, S, O. É aquela ajuda que, pra alguns casos aqui, é aquela ajuda, aquele auxílio que vem de onde você menos espera nesse momento. Entende? É como se você pudesse encarar, essa pessoa já fez tudo o que podia fazer por mim, já fez. Não, meu amigo, minha amiga. O amor é muito mais profundo. Tá? H. Lei de atração para o amor agora, ao final dessa segunda leitura. Vai colocando as tuas iniciais para abrir caminho. Independente de você ter alguém ou não, essa lei de atração, ela é forte e poderosa. E eu vou te trazer agora uma palavra, enquanto você coloca as tuas iniciais aí nos comentários, tá? Eu vou trazer uma mensagem do baú cigano para o seu dia. Tá? Preparada e preparada? Então, receba para você. Olha! Coisa boa! Estou falando, tem ganho de dinheiro financeiro. Essa mulher do gênero feminino fazendo alguma facilitação, te dando, preparando esse terreno para você dar o próximo passo. E olha a mensagem que o baú cigano traz para você. Essa é a única carta da prosperidade. Os próximos dias serão propícios para lucrar em qualquer atividade. Os fluidos positivos acompanharão você e lhe trarão muitos lucros. Mas lembre-se, faça caridade e muito mais voltará para você. Meu amigo e minha amiga, caridade não é apenas também só sobre doar dinheiro. Caridade é doar seu tempo, doar sua atenção. Entendeu? Agradeço a sua presença, agradeço a sua luz. E a gente vai agora à lei de atração para o amor. Você colocou as tuas iniciais? Já colocou que eu sei. Vamos embora. Que vai abrir portas. Eu tenho visto que vocês têm gostado bastante da programação nova, com essas tiragens mais dinâmicas. Entendo que em 2024 ninguém tem muito tempo a perder, né? Então, dá para às vezes estar enrolando. Eu sei que tem momentos, são momentos e momentos. Tiragens e tiragens, com certeza. Se você olhar aí uma tiragem de 40 minutos, ela é mais desenvolvida no sentido de pontuações. Porém, vocês têm gostado muito dessas tiragens. Mais direta e reta, sem muita curva, não é mesmo? Então, assim, a gente vai desenvolvendo. Atendendo a vocês. Agora, vamos seguir em frente. Lei de atração para o amor na tela. Simbora! Nesse momento, peço para que você limpe sua mente das influências negativas. Vamos ter um momento de conexão para atrair o amor em nossas vidas. Se você tem alguém específico, firme essas afirmações pensando nessa pessoa. Nós vamos exercitar para que estejamos prontas para viver o amor em essência. Vamos trazer imagens. Se você tem dificuldades em visualização, vamos trazer essas imagens para que você possa se conectar mais ainda nesse exercício de atração. Porque você vai viver o amor em sua vida. São afirmações positivas de atração. Então, respire fundo e vamos dar início. Relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida. Amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor. Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias. Sinto-me bem ao me olhar no espelho, dizendo Amo você de verdade. Mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer. Aqui e agora. Atraio amor e romance para a minha vida. E os recebo agora. Atraio o companheiro ideal e verdadeiro. Tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade. Sou uma pessoa bonita. Amo e sou amado. E o amor me acolhe aonde quer que eu vá. O amor acontece. Eu me liberto da necessidade desesperada de encontrar um amor. E me abro para que ele me encontre no momento certo. Somos um casal unido e somos abençoados. Saudáveis, equilibrados, serenos, pacientes, alegres. Companheiros, apaixonados e prósperos. Somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração, mente e espírito. Tenho um parceiro maravilhoso e ambos estamos felizes em paz. Realize esse exercício diariamente. Iremos trazer essas afirmações todos os dias ao final de nossos vídeos. Para que você possa exercitar e fazer desses pensamentos a constância em sua vida. Fazer desse exercício um exercício constante em sua vida. Que o amor encontre morado em seu coração. Que nasça de dentro para fora. A partir do amor próprio. Reconhecendo-se no que você deseja e merece. E assim reconhecer o seu parceiro. Que ele será a pessoa ideal para a sua missão de vida. Não tenha pressa. Saiba que os seus sinais estão sendo enviados para o inverso. Creia. O universo tem algo grandioso a você. E o grande Pai Celestial já foi na frente, abrindo as portas. Creia. Você tem todo o direito de ser feliz. Até a próxima. Aqui no Clarividência Online.